Comprou o seu hidratante de Babalu de uva da Oboticário e tá aí na dúvida com quais perfumes usar? Vem comigo porque o que não vai faltar nesse vídeo é a opção de perfumes pra usar com esse hidratante aqui. Oi gente, tudo bem? Desde o lançamento do Babalu de uva e de morango eu venho recebendo aqui no canal alguns pedidos pra trazer opções de perfumes pra usar com os hidratantes e o desejo de vocês é uma ordem. Cá estou eu pra poder trazer algumas opções. Desde que ele chegou eu testei algumas combinações. Antes de adquirir eu já fiquei aí pensando com quais perfumes combinar. Então fui testando e trouxe pra vocês várias opções de perfumes pra gente se jogar com essa delícia. Aqui no canal eu já fiz pra vocês resenha completinha dos hidratantes. Contei sobre os hidratantes, sobre os sabonetes em calda, que são os sabonetes líquidos que imitam a calda do Babalu, tanto de uva quanto de morango, quanto de tutti-frutti também, que eu amo. Você vai encontrar aqui no canal resenhas completinhas de toda a linha Babalu, tutti-frutti, morango e uva. Então se você não assistiu, dá uma olhadinha. Vou mostrar rapidinho pra vocês a embalagem do de uva. Mostrei todos os detalhes na resenha. Vem com a informação aqui ó, de edição limitada. Então fica a dica. Não sabemos por quanto tempo o Boticário vai deixar em linha. Vou mostrar pra vocês a textura do hidratante. Eu adquiri o de 200ml, mas já providenciei backup. A textura dele é assim, uma textura que eu gosto bastante, que tem uma boa espalhabilidade. É um hidratante leve, mas também faz uma boa hidratação. O de morango também segue essa proposta de fazer uma hidratação mais leve. Deixar um sensorial mais sutil, mas ao mesmo tempo fazer uma hidratação ok. E o cheiro desse hidratante, eu comentei com vocês na resenha. Eu sinto muito o cheiro de quando a gente tá mascando o babaloo de uva. Minha boca enche d'água. E que a gente sente aquele gostinho da calda e da casquinha do chiclete se unindo. Logo quando a gente morde o babaloo, é exatamente a sensação que eu tenho quando eu cheiro esse hidratante. De todos os três, tutti-frutti, morango e uva. O de uva foi o que teve o melhor desempenho na minha pele. Tanto em fixação quanto em projeção. Então fica a dica aí pra você, Ju, ou tô na dúvida. Mas eu quero o que mais fixa. Esse aqui é o que mais fixou na minha pele. Eu tive outros feedbacks também de pessoas que tiveram essa mesma experiência. E bora começar a falar das combinações. Todos os perfumes que eu selecionei aqui pra vocês, são fragrâncias que eu sinto algumas nuances roxas. São perfumes que caminham pra essa sensação mais arroxeada. Não necessariamente todos eles têm a nota de uva na pirâmide. Alguns também me trazem uma lembrança de uva, mesmo sem ter a nota. A gente sabe que acordes, combinações de notas podem trazer essa sensação. Então o intuito do vídeo é trazer essas opções de combinações pra vocês. Eu fiquei encantada por essas novidades do Boticário. Já havia gostado bastante do de tutti-frutti, mas morango e uva, o Boticário simplesmente arrasou. Quero muito que o Boticário faça os splashes, tanto de uva quanto de morango. Então vamos cair na querência. Quem sabe o Boticário não nos ouve. Enquanto a gente não tem um splash, é aí que a gente precisa mesmo de opções de perfumes pra combinar. Apesar de que eu amo ter hidratantes coringas aqui na coleção, pra combinar com diversos perfumes. Cheguei a comentar com vocês, eu providenciei um backup. Porque esse 200 aqui não vai dar pra nada pra mim. Porque o meu já deve estar mais ou menos por aqui. De tanto que eu usei, tanto ele quanto de morango. E é claro que eu adquiri o meu backup, adquiri os meus hidratantes da linha Babalu com a Ligia, que é a minha consultora. E eu deixo pra vocês na descrição do vídeo a loja dela. Ela tem os melhores preços e o melhor atendimento. Sei que vocês já compram e já amam. Mas gosto sempre de falar pra você que tá chegando agora aqui no canal. Então bora trazer as opções. Vou começar pelo Boticário. Eu combinei com o Botica 214 Verano em Firenze. Foi a primeira combinação que eu fiz com o hidratante de Babalu. Deu muito certo. Aqui a gente tem o morango trabalhado. Mas algumas pessoas já chegaram até a comentar comigo que sentem algo como uva. E ele tem realmente essa sensação de morango, outras frutas vermelhas. E que casa bem também com o de uva. Acho que ele combinou mais com o de uva do que com o de morango. Então fica a dica aí. Outro da O Boticário que eu combinei, que já tem um cheiro mais arrocheado também, é o Egeo Bomb Purple, que o nome dele mesmo já diz. Então é outra combinação pra você usar aí com o seu Babalu de uva. O Egeo Bomb Purple, ele tem frutas vermelhas, mas eu sinto também algo que puxa pra esse cheiro mais arrocheado. E que vai combinar com o Babalu de uva. Outro ponto que eu não posso deixar de falar com vocês. Ele tem esse cheiro mais marcante, o hidratante? Assim que a gente aplica. Depois ele vai assentando na pele. Vai ficando mais confortável. Passa essa sensação da explosão do Babalu. E fica um cheiro docinho, roxinho. Porém bem mais tranquilo na pele. Então por isso eu consegui fazer tantas combinações e trazer tantas opções pra vocês. Outro perfume da O Boticário que eu consigo combinar com esse daqui, é o Golden Gardenia, da linha Botica 214 também. Então nós temos dois irmãozinhos da linha que combinam com o hidratante de uva. O Golden Gardenia, todo mundo sabe que ele vai na vibe do Lanterdi da Givenchy. E o Lanterdi é um perfume que várias pessoas sentem essas nuances que lembram nota de uva. Ele tem uma sensação mais achicletada, eu diria. E eu sinto um pouco disso também no Golden Gardenia. Então dá pra combinar. Fica gostoso, fica agradável. Então mais uma opção da O Boticário. Tenho também um perfume que tem nota de uva. Que é um dos meus xodozinhos da coleção. No entanto que ele é o meu favorito da Natura. Que é o Ilia Secreto. O Ilia Secreto, ele já é mais marcante. Ele já é mais pesado na base, digamos assim. Ele tem a presença de muita fava tonka. Uma mistura de fava tonka, baunilha. Tem um toque também do café. Mas a nota de uva, a mistura que ele tem aqui de uva, de ameixa. Fica muito presente. Fica durante toda a evolução do perfume. E casa muito bem. Eu sempre combinava o Ilia Secreto com o instante de baunilha da Eudora. Agora eu tenho essa opção maravilhosa de uva. Pra poder combinar. E ficou delicioso. Todo mundo aí, as minhas apaixonadas pelo Ilia Secreto também. Que a gente tem aqui, né? O clube das fãs do Ilia Secreto. Fica a dica pra você usar com o Babalu de uva. É uma delícia. A Natura também tem outro perfume que faz muito essa vibe. Que é o Una Infinito. Que também foi um sucesso no seu lançamento. Principalmente pela nota de ameixa. Ele tem a presença da ameixa. Essa sensação desse frutado mais arrochado. Que também combina com o Babalu de uva. Ele tem aqui a base mais cremosa. Um adocicado mais intenso. E combinou bastante com essa sensação. Até um pouco mais azedinha. Que o Babalu de uva tem. Principalmente na saída. Você passar o hidratante. Ele vem com aquela sensação adocicada. Levemente azedinha. Vim com o Una Infinito. Fica uma delícia também. Então outra combinação. Outra duplinha de milhões. Vocês podem perceber que esse hidratante ele dá um up. Ele vai muito na vibe desses perfumes mais marcantes. Mais sedutores. Então é um hidratante que vai te ajudar a render elogios. E ele sozinho também rende. O maridão super aprovou. Elogiou bastante. É um cheirinho que fez sucesso por aqui. Então fica a dica para vocês. Esse cheiro de uva é um cheiro muito gostoso. É um cheiro que fica viciante. Meu marido elogiou. Falou. Nossa, o Boticário arrasou. E conseguiu reproduzir o cheirinho do Babalu de uva. Então fica a dica. É um cheiro que vai agradar tanto o olfato masculino. Quanto o olfato feminino. Então é uma opção para homens e mulheres usarem. Porque eu sei que tem muitos homens que me acompanham aqui. Que amam os perfumes femininos. Então a dica é. Se joga. Bora para mais uma combinação maravilhosa. Que também faz essa vibe Lanterdi. Que é o Wild and Free da Mahogany. Esse aqui chegou recentemente. Cheguei a comentar com vocês. Que é um perfume que eu queria muito conhecer. É um perfume que eu conheci através da amostra. É sentir esse cheiro que lembra cheiro de uva. Desde a saída. Ele ficou na querência. Então eu adquiri. É um perfume maravilhoso. Inclusive eu compro o Mahogany por um precinho especial. E com um ótimo atendimento. Com a Lady Anne. Que é a minha consultora. E eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. O contato da Lady Anne. Para que você possa comprar os seus perfumes da Mahogany com ela. Eu sempre recebo mensagem. Ju, me indica alguém para poder comprar a Mahogany. Eu quero comprar a Mahogany com alguma consultora. Que entenda. Que possa me ajudar. Então conheça a Lady Anne. Eu tenho certeza que vocês vão amar o trabalho dela. Ela é uma querida. E super combina. Tá? Esse cheiro que lembra esse frutado arrochado. Que lembra cheiro de uva. Que vai caminhando para esse floral mais intenso. Mais adoscado. Marcante. Outro cheiro maravilhoso. Tudo combinando. Tudo roxinho. Tudo nessa vibe. Tudo para você arrasar com o cheiro arrochado. Maravilhoso. Trouxe aqui também. Um que tem bastante frutas vermelhas. Mas que combina com ele também. Que é o Luna Valentia. O Luna Valentia. Ele me traz essa sensação de frutas vermelhas. Mas também frutas vermelhas com frutas roxas. Então por isso. Eu acho que ele vai nessa vibe. Que vai combinar com o Babalu de uva. Ele foi um grande sucesso também no seu lançamento. Sei que várias pessoas amam. Então mais uma opção para você combinar. Outro cheirinho que chegou aqui recentemente. Se tornando o meu favorito da marca. E ele também faz essa vibe mais arrocheada. É o Rebel Madness da Rino D. Tem resenha aqui no canal. Contei tudo para vocês. E eu sinto essa sensação de frutas roxas. Suculentas na saída. Ele vai adocicando à medida que evolui. E fica uma opção maravilhosa. Para usar com o Babalu de uva. Gente. Quando eu fui fazendo essa seleção para vocês. Eu fui pegando os perfumes mais arrochados. Eu não selecionei Body Splash para esse vídeo. Porque senão a gente ia ficar até amanhã. Falando de combinação com o Babalu de uva. Mas na medida que eu for usando. Eu vou compartilhando com vocês aqui nos usados da semana. E quando eu fui fazendo essa seleção. Eu fui pensando. Gente. O tanto de perfume com essa vibe mais arrochada que eu tenho. E eu amei. Eu amei ver isso. Pode ser até que eu tenha esquecido algum. Eu trouxe aqui para vocês. Aqueles que mais me chamaram a atenção. Mas eu fiquei surpresa. E muito feliz. Por ter tantos perfumes para poder usar. Ou seja. Se tornou um ótimo coringa. Então Rebelo Madness é outra super opção. Para você combinar com o Babalu de uva. Eu compro Rebelo com a minha consultora Luisa. Ela é ótima. Entende muito de Rinodê. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o contato dela. E a Rinodê funciona parecido com a Natura. Você compra no próprio site da marca. No espaço da consultora. Então vale muito a pena você adquirir os seus perfumes. Comprando no espaço da consultora. Tendo o atendimento da Lu. Então vou deixar para vocês o contato dela também. E eu trouxe aqui para vocês o Golden Gardenia. Que faz essa vibe Lanternuie. Que eu sei que muitas pessoas sentem esse arrocheado. Essa sensação achicletada arrocheada. E pensando nessas pessoas. E eu acho que super combina também. Eu trouxe o da In The Box. Que é o Lanternuie. Que é inspirado no Lanternuie. Esse perfume gente. É um perfume que eu fui me apaixonando ao longo do tempo. Confesso para vocês que quando ele chegou aqui. Eu gostei. Achei aquele floral poderoso de respeito. Mas na época eu não dei tanta bola. Eu estava muito na vibe dos gourmands. Estava também na vibe dos florais elegantes. Com essa vibe mais princesa. E não dei tanta bola. Mas eu estou numa vibe também ultimamente. Dos perfumes intensos. Marcantes. Aqueles perfumões. Perfumaços. E esse aqui foi me conquistando. E eu senti esse perfume há um tempo atrás. Falei. Gente. Como que eu não dei tanta bola para esse perfume. O Lanternuie é um grande sucesso. Um dos perfumes importados. Mais famosos. Mais vendidos aqui no Brasil. E a In The Box tem um inspirado perfeito. Para você que está aí à procura de um inspirado no Lanterdi. Está na querência do Lanterdi. Mas não está na podência. Vai de Lanternuie. Da In The Box. Você vai amar. E ele tem esse floral branco. Marcante. Cremoso. Com essa vibe mais achicletada. Que combina sim com esse cheirinho arrochado. Fica super gostoso. Potencializa essa sensação. O hidratante. Ele vai potencializar aqui. Essa sensação mais frutada. Adocicada. Azedinha. Que vai complementar muito bem com esse perfumão. Então. Não poderia deixar de mencionar com vocês. E eu vou deixar também na descrição do vídeo. A loja da In The Box. Se você ainda não conhece. Para você conhecer. A In The Box. É uma marca de referência nacional. Tem a sua linha de inspirados. Tem os seus perfumes autorais. É uma marca que eu sempre faço questão de indicar aqui para vocês. Porque entrega muita qualidade e similaridade. Então fica a dica aí. Ju. Conheci o Lanterdy. Quero um inspirado. Esse é uma excelente opção. E são essas as opções que eu trouxe para vocês combinarem com o Babalu de uva. Como eu disse. Eu posso ter esquecido algum perfume. Tentei trazer o máximo que eu pude para esse vídeo. Mas se eu fizer também outras combinações. Eu vou compartilhando aqui com vocês no canal. Então não deixe de se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho. Deixar o seu joinha. Para não perder as novidades. Para não perder os vídeos novos. Eu espero muito que vocês tenham gostado das combinações que eu fiz. Como hidratante de uva da linha Babalu. E eu quero saber de vocês. Se você já adquiriu o seu. Quais são as suas opiniões. Quais as combinações que você fez. Deixa nos comentários que eu vou amar saber. Vou deixar aqui para vocês também. Os vídeos da linha de uva e de morango. Onde eu contei todas as minhas experiências. E da linha de Tuti Frutti também. Então aproveita para conferir. Para assistir. Para saber todas as minhas opiniões. Sobre todos os produtos da linha. E é isso. Muito obrigada pelo carinho e pela companhia. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.